Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Eu acho que eu não embaralhei minha voz agora, né? Beleza. Olá pra você que não me conhece, eu sou o Dinho e tenho esse canal aqui desde 2012, tem um tempinho. O outro eu tenho desde 2009, eu acho, alguma coisa assim. Tem um tempo, né? Tem um tempo. Tá, só que como eu sou um completo idiota, eu parei de fazer vídeos pra estudar. Sim, eu fui pra faculdade e larguei o YouTube. Então, dá pra imaginar que meu canal foi lá no chão, ainda mais depois que ano passado o YouTube mudou o algoritmo. E quem não faz vídeo direto, quem não faz vídeo frequentemente, acabou dando problemas. Como, sei lá, inscritos que não recebem suas atualizações, queda de views. O AdSense começou a pagar muito mal, muito mal mesmo. É, até aí tudo bem, tudo bem. Porém, na última terça-feira, dia 16, agora de janeiro, o YouTube anunciou que vai mudar os critérios para aprovar alguém para o programa de parcerias. Meu boné, tá certo? Sempre tá torto, né? Incrível. Antes, com mil inscritos, você conseguiria ser parceiro. Parceiro do YouTube. Agora, será apenas com 10 mil inscritos e 4 mil horas. Se eu não me engano, dá 240 mil minutos. É tempo pra caramba, é. Isso assustou muita gente que faz vídeo curto, que faz muito sketch, por exemplo. E quem tá começando agora, que achava que poderia ser parceiro rapidinho, daqui a algumas semanas, alguns meses, sei lá. Talvez assim. Será? Será? Talvez, quem sabe. Mas antes de discutir essa questão, vamos lembrar o que o YouTube fez no último ano, ou nos últimos dois anos, mais ou menos. Ele começou alterando o algoritmo e parando de enviar notificações de novos vídeos para inscritos antigos do canal. Ou seja, quem já era inscrito seu há 2, 3, 4 anos, mas tá sumido, não tá assistindo seus vídeos, pararam de receber notificações. Ou seja, ou seja, se ele não estava assistindo seus vídeos por algum motivo, sei lá, o cara sofreu um acidente, passou 3 meses em coma, e não começou a ver seus vídeos, não começou a clicar em gostei, em curtir, aí que ele parou de receber mesmo. Resumindo, se o cara não assiste seus vídeos, ele não recebe notificação dos novos. Já perdeu aí, no mínimo, no mínimo, 25% de views. Beleza, né? Depois ele começou a inativar contas de fantasmas. Até aí eu concordo. Tem que inativar mesmo um monte de conta que tá aí só pra ocupar espaço na base de dados do YouTube. Porém, isso criou um efeito manada que foi devastador pra quem não tem muito tempo pra gravar vídeo. Por exemplo, quem tem mais tempo, quem vive apenas disso, tá gravando um, dois, até três vídeos por dia. Tem cara que tá postando três vídeos por dia, cara. Dá um baita trabalho. Porém, porém, tem gente que posta três vídeos, mas são três vídeos porcaria. O que três vídeos ruim, velho, droga. Caramba, tem tanto vídeo ruim que você fica até louco. O cara não tem tempo de fazer um conteúdo muito trabalhado. Ele não pode perder tempo em edição, não pode perder tempo em gravação, ou seja, ele grava qualquer coisa e posta. Então bora lá, duas mudanças. A primeira, parar de enviar notificações para os inscritos antigos, que foi ruim. E a segunda, o algoritmo, que ficou completamente louco e que não posta um vídeo por dia, pelo menos, passou a perder views. Horrível, horrível, péssimo. E esse autofoco me tira a paciência, que ele faz muito barulho na hora que foca. E agora chegou a terceira das grandes bombas, que é não dar parceria pra quem tem menos de 10 mil inscritos. Até aí tudo bem, até eu concordo, porque eu acho que o programa de parceria ficou muito ruim quando passou a aceitar gente com menos de mil inscritos. Eu acho que por isso, a quantidade de ganhos com AdSense tenha caído tanto. E esse foco tá me zoando. Porém, pra minha surpresa agora de 18, dois dias depois da notícia de que não vamos mais aceitar parceiros com menos de 10 mil inscritos, entro no meu canal pra postar mais um videozinho e eu percebo uma tarja azul no topo do canal dizendo Seu canal perderá parceria no próximo mês. Porque eu não tenho 10 mil inscritos. Eu tenho 4.470, se não me engano. Ou seja, um canal que eu tenho parceria já há vários anos, que eu posto vídeo regularmente, desde que eu terminei a faculdade, no último semestre, eu perdi a parceria. Se eu vou perder a parceria, uma galera que eu conheço também vai perder a parceria. Porque um monte de gente tem canal com menos de 10 mil inscritos, que faz um conteúdo bacana, que não se joga numa banheira de Nutella. Tá, foi engraçado, eu tenho que assumir que aquilo lá foi engraçado, tá? Foi engraçado. Foi um pouco apelativo, mas foi engraçado, foi divertido. Ou seja, o pessoal que faz um conteúdo bem trabalhado, um conteúdo que gasta horas de edição, horas de produção, horas de pós-produção, que, sei lá, pensa no roteiro. Sim, tem gente que faz gameplay que pensa em roteiro. Eu já, eu fazia isso, cara. Eu parei de fazer por causa do algoritmozinho do YouTube. Agora eu preciso fazer um videozinho mais simples, mas que eu consigo postar todos os dias. É complicado, é cansativo. Ó, tem uma galera lá no fundo, isso me deixa meio tímido pra fazer vídeo. Embora eu esteja dentro do carro, com o ar ligado, porque tá quente pra caramba e tá fazendo barulho pra caramba que eu sei. Mas bora lá continuar com a história. O que é de toda essa história em relação à monetização, eu não discordo muito, porque assim, eu acho que tirando a monetização de canais menores, pode ser que quem tá um pouquinho maior já, com 10 mil inscritos, comece a receber o que recebia em 2012, 2013, que era um valor bem diferente. A quantidade de views que eu consigo com mil visualizações, aliás, a quantidade de dólares que eu consigo com mil visualizações, veja, é no mínimo 10 vezes mais do que eu consigo hoje com mil. Cara, mudou, mudou, muita coisa, muita coisa. Eu acredito que seja por isso. Outra coisa que mudou em relação à monetização de vídeos, é que quem tem vídeo com mais de 10 minutos, pode colocar vários, vários e vários, vários intervalos de monetização. Isso é horrível, cara. Isso assim, pra quem assiste, pra quem assiste, é ruim, é chato. Faça um rito um pouco, você tá assistindo um vídeo lá de 10 minutos, mas tem 4, 5 propagandas no vídeo. É muito ruim, cara. É muito ruim, é muito chato. Mas até que eu entendo do lado dos criadores de conteúdo, ou dos youtubers, como vocês preferirem chamar, que, assim, é tentar aumentar a quantidade de propaganda pra tentar ganhar mais dinheiro, porque realmente tá pagando bem menos o AdSense. Por outro lado, eu acredito que essa mudança desanime a quantidade de pessoas que faz conteúdo ruim, e dessa forma melhora a qualidade dos vídeos no YouTube. Sim, tem muita gente que posta muito vídeo ruim, muito vídeo ruim mesmo. Como eu falei anteriormente, isso é só pra manter a média diária. Mas, assim, faz vídeo ruim pra caramba. Sem se preocupar com nada. Todo dia eu vi um cara que postou um vídeo dele indo no banheiro. Vídeo de 2 minutos, do cara indo no banheiro. Pra quê? Só pra atualizar o canal, velho. Tá no saco. Então, assim, acredito que o YouTube, fazendo essa mudança, se ele voltar o algoritmo para o que era 2 anos atrás, onde as pessoas podem voltar a postar um vídeo por semana, mais um vídeo bem trabalhado, um vídeo bem feito, e mande o vídeo pra todos os inscritos, aí eu acredito que vale a pena. Acredito que seja uma boa mudança. Eu tô preocupado em perder a parceria? Não muito, não muito. Porque, assim, em relação ao dinheiro, não. Então eu ganho pouco mesmo, não faz diferença. Eu fico chateado de perder recursos, como, por exemplo, as telas finais, as marcações de indicação, sabe? O izinho, que fica no cantinho da tela, que eu não vou ter mais. Isso eu fico chateado de perder. Então, assim, perder esses recursos, isso é chato, cara. É chato. Eu confesso que isso me chateia um pouco. Eu acho que live eu não vou perder, porque, afinal, tem que começar um canal hoje, com duas semanas sem direito a live. Então eu acho que o YouTube não vai tirar live. E também acho que o YouTube não vai tirar live, porque ele tá tentando bater de frente com a Twitch. Se ele tirar live, o pessoal de games vai sair em peso do YouTube. Então eu acho que isso não sai, então eu não tô preocupado com isso. Em relação ao que eles estão pedindo de requisitos, que são 10 mil inscritos, isso eu sei que eu bato rápido, que o meu conteúdo é bom. Embora eu esteja fazendo algo um pouco mais simples pra poder manter a média diária, meu conteúdo é bom. Eu tento trabalhar bem isso. Eu faço pré-produção, a produção, a pós-produção. Eu tenho todo um roteirozinho. Eu vou até colocar no Trello pra vocês verem como é que é. Eu faço um negócio assim pra tentar ser o mais bem feito possível. Eu sigo um monte de regras de CEO. CEO, S, E, O. Não é CEO de empresa, não. Eu tô aqui fazendo edição, me ocorreu coisa que eu esqueci de falar que existe o YouTube Creator Academy, que é do próprio Google, ensina tudo o que você tem que saber sobre YouTube. É de graça. Todo o conteúdo lá tá em português, sem tradução pra francês, espanhol, inglês, geral. Os vídeos também, os que não são em português dublados, são legendados, então é muito bacana. E eu vou deixar o link na descrição, tá? Já que eu perdi o Wii mesmo. Nossa, meu cabelo tá lá, mano. Tá, vamos voltar pro vídeo. Pra tentar manter meus vídeos num nível bom. E sim, eles estão crescendo no último mês, tem dois meses que eu voltei a fazer vídeo. Pra quem tá recomeçando praticamente do zero, afinal, meus 4 mil inscritos do passado são fantasmas, eu acho que tô mandando bem. Então, eu acho que essa mudança vai ser boa por isso, assim. Quem faz conteúdo merda vai sair, quem não vai querer ter todo esse trabalho de pensar bem num vídeo antes de postar, não vai fazer um vídeo bem trabalhado, com bom áudio, com boa edição. Tem um monte de canal crescendo com conteúdo pirato, que é horrível também. Sei lá, você abre a homepage do YouTube, lá os Trend Topings, a live mais acessada é uma live transmitindo algum programa pago. Por exemplo, assim, algum programa de TV, tipo, todo mundo odeia o Chris. Eu vejo direto na homepage. Isso é chato, cara. Porque, assim, eles estão transmitindo algo que não é deles. Eu concordo que fazer um limpo nesses canais é bom. Porque tem gente que faz isso só pra crescer o canal, pra virar parceiro, e depois começa a postar qualquer coisa. Isso é chato, cara. É horrível. É horrível. Então, em resumo, pra concluir a obra, quem tá começando agora só pra ganhar dinheiro, com certeza vai sair. Isso é um fato, isso é óbvio. Quem faz porque gosta, vai continuar. Eu vou continuar porque não é só o dinheiro que me interessa. É muito gratificante pra mim, eu fico muito feliz quando vejo um comentário me elogiando. Me elogiando. Meu português é uma merda, tá? A quantidade de críticas que eu recebo é muito poucas. Se eu recebo poucas críticas, é porque eu tô fazendo algo bom. Quando eu recebo uma crítica, eu tenho que reconhecer que ela é muito construtiva. Por exemplo, assim, outro dia eu recebi uma crítica falando que meu vídeo tava ruim, porque eu não tinha colocado determinada informação. Concordo, eu fiz uma besteira, tem que ser criticado. Eu só recebo crítica construtiva. De vez em quando aparece um hater? Aparece. A gente ignora o hater, porque ele sabe que ele tá lá só pra te encher o saco, e deixa passar e continua fazendo o que você tá fazendo. Simples. Aparecem haters? Aparecem. Ignora? Tudo bonito, tá tudo beleza. Afinal, eu tô aqui desde 2009. Então, eu sei o que eu faço. E se eu tenho algo pra dizer pra todo mundo que tá preocupado, ah, eu vou perder a monetização. Cara, você tá aqui só por isso? Não é legal? Não é legal fazer vídeo? Continua fazendo vídeo. Se você fizer algo bem feito, algo constante, algo com frequência, ou você vai voltar a crescer, você vai atingir os 10 mil inscritos e vai voltar a ser parceiro muito em breve. Eu sei que eu não vou parar, eu vou continuar, porque eu adoro o que eu faço. Então, logo eu volto a ser parceiro de novo, logo eu volto a monetizar os vídeos. Então, eu não tô muito preocupado com isso. Fala aí, se inscreva no canal, se você gostou. Deixa o like aí, que isso é muito importante. E se você for novo por aqui, eu vou começar a fazer uns vídeos diferentes. Eu vou fazer algo que todo mundo tá dizendo que não é pra fazer, que é colocar dois conteúdos diferentes no canal. Jogos e vlogs. Eu vou colocar os dois aqui. Se vai dar certo, se vai dar errado, eu não sei. Pode dar muito errado, pode dar muito errado. Pode dar muito certo, pode dar muito certo. Um negócio é experimentar. Todo mundo que tá começando tem que experimentar. Quando eu comecei em 2012, fiz algo direito, deveria ter continuado, mas não, eu fui fazer faculdade. Era uma oportunidade que eu tinha que agarrar com as minhas mãos, eu não ia largar. Seja besteira, seria muito idiotice eu largar a faculdade, porque eu praticamente ganhei. Então eu fiz. E agora eu voltei, fui o YouTube. Por quê? Eu terminei a faculdade, tem outros objetivos, e o YouTube serviria como uma segunda fonte de renda. Mas em outro vídeo eu explico por que eu voltei pro YouTube, por que eu vou continuar com o YouTube, por que eu não vou desistir do YouTube, por que eu não vou parar, e por que eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então é isso. Se inscreva no canal pra saber o que eu vou fazer no futuro. Eu vou dar uma dica de CEO nos próximos vídeos, que isso é bom pra quem tá começando e pra quem não sabe o que tá fazendo. E eu espero que no próximo vídeo eu tenha feito a barba e esteja chegando direito de lentes, porque eu tô sem lentes. Então é isso, velho. Eu sou o Dinho. Muito obrigado por quem assistiu. Tchau!